Neste quarto domingo do tempo da quaresma, dia 19 de março, nós recordamos o dia de São José que neste ano teve que ser transferido para o dia 18 de março, exatamente porque 19 de março é um domingo da quaresma e ele não é substituído pela solenidade de São José que excepcionalmente este ano então foi vivida ontem, debaixo da intercessão de São José nós queremos lutar contra os ciúmes, muitas pessoas tem ciúmes dos outros não só na realidade conjugal do casamento, mas também entre amigos, entre companheiros de trabalho, saibamos lutar contra os ciúmes e viver sempre na bondade ensinada por nosso Senhor. Apresente agora as tuas intenções para este quarto domingo do tempo da quaresma. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém Sede sóbrios e vigilantes, o vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistile firmes na fé. Hoje me levanto com a poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador de toda criatura. Hoje me levanto pela força do nascimento de Cristo e de seu batismo, pela força de sua crucificação e sepultamento, pela força de sua ressurreição e ascensão, pela força de sua descida para o julgamento dos mortos. Hoje me levanto pela força do amor dos querubins, em obediência aos anjos, a serviço dos arcanjos, pela esperança da ressurreição e do prêmio, pelas orações dos patriarcas, pelas previsões dos profetas, pela pregação dos apóstolos, pela fé dos confessores, pela inocência das virgens santas, pelos atos dos bem-aventurados. Hoje me levanto. Que a força de Deus me dirija, que o poder de Deus me ampare, que a sabedoria de Deus me guie, que o olhar de Deus me vigie, que o ouvido de Deus me ouça, que a palavra de Deus me faça eloquente, que a mão de Deus me guarde, que o caminho de Deus me esteja à frente, que o escudo de Deus me proteja, que o exército de Deus me defenda das armadilhas do demônio, das tentações do vício, de todos os que me desejam mal, longe e perto de mim, agindo só ou em grupo. Conclamo hoje tais forças a me protegerem contra o mal, contra qualquer força cruel que me ameace corpo e alma, contra a encantação de falsos profetas, contra as leis obscuras do paganismo, contra as leis falsas dos hereges, contra a arte da idolatria, contra feitiços de bruxas e magos, contra saberes que corrompem o corpo e a alma. Hoje Cristo me guarde, contra veneno, contra fogo, contra afogamento, contra ferimento, para que eu possa receber e desfrutar a recompensa. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo embaixo de mim, Cristo acima de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo ao me deitar, Cristo ao me sentar, Cristo ao me levantar, Cristo no coração de todos a quem eu falar, Cristo na boca de todos os que me falarem, Cristo em todos os olhos que me virem, Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem. Levanta-se Deus pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que o odeiam. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nesta quaresma e todos os dias de nossa vida, livrai-nos do mal. 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 Livrai-nos do mal, livrai-nos do mal Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós E por todos quantos não recorrem a vós Especialmente pelos inimigos da Santa Igreja E por todos quantos são a vós recomendados. Amém Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder Revesti-vos da armadura de Deus Para que possais resistir às ciladas do demônio Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar Mas contra os principados e potestades Contra os príncipes deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares Tomai, portanto, a armadura de Deus Para que possais resistir nos dias maus E manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever Ficai alerta A cintura, cingidos com a verdade O corpo vestido com a couraça da justiça E os pés calçados de prontidão Para anunciar o evangelho da paz Sobretudo, embraçai o escudo da fé Com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno Tomai, enfim, o capacete da salvação E a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus Intensificai as vossas invocações e súplicas Orai em toda circunstância pelo Espírito No qual perseverai em intensa vigília De súplica por todos os cristãos Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo para te proteger Esteja à tua frente Para te conduzir E atrás de ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe nesta quaresma Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça para sempre Amém Neste domingo da quaresma Fique na paz E na alegria Que vem de Jesus E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal